O time de Timbó no Vale do Itajaí está na final do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano e quem conta melhor essa história pra gente é a Shaila que está ao lado de um jogador. Shaila, boa noite. Boa tarde, aliás, pra você novamente. Oi, boa tarde. Pois é, apesar de incomum, afinal de contas estamos falando de futebol americano, o time de Timbó já é referência no país. O atual campeão do torneio Touchdown, que é o antigo campeonato brasileiro, agora briga pelo título da primeira edição da Superliga. E a final é no domingo, quando o Timbó Rex enfrenta o Curitiba Crocodiles. É sobre isso que eu converso agora com o Breno. Olá, boa tarde, Breno. Há quem diga que nessa final não pode ter erros. O que isso significa? É verdade. O jogo contra o Curitiba Crocodiles é um jogo muito difícil, são duas equipes muito experientes, né? O Tim Rex vindo como o atual campeão do torneio Touchdown, o extinto torneio Touchdown, e o Curitiba Crocodiles, que chegou ano passado também na final do Campeonato Brasileiro da Superliga, né? Então, esse ano, com o Campeonato Unificado, todo mundo está querendo realmente ver quem é o verdadeiro campeão brasileiro. Como é que Timbó chegou a ser referência no país? Afinal de contas, o Brasil é conhecido pelo futebol, mas não o americano, né? O projeto em Timbó começou em 2007, então, desde lá, a gente tem feito um aperfeiçoamento, não só na parte de treinamento, mas também na parte de marketing, o trabalho interno, o trabalho social para alavancar o projeto. E eu acredito que é fruto, sim, do nosso empenho, da dedicação dos nossos atletas, né? Que são amadores, mas tratam o esporte com profissionalismo. E Timbó se tornou referência justamente por causa disso, por causa, eu acho, da nossa cidade, da nossa região e do treinamento aqui da região do Cochamadeu, né? E o que o público pode esperar dessa final? Um grande espetáculo de futebol americano, para quem não assistiu ainda a um jogo de futebol americano, eu acho que é uma ótima oportunidade para conhecer o futebol americano, tem narração no local, vai ser um jogo pegado, o time do Crocodiles perdeu o primeiro jogo para o T-Rex, então vai vir com tudo para querer dar revanche. Qual é o maior desafio dessa final? Eu acredito que é jogar, a gente teve dois quarterbacks lesionados no último jogo contra eles, Então eu acredito que agora o desafio, o grande desafio é realmente reinventar o jogo do T-Rex, conseguindo jogar com, talvez, a volta de um QB e com um QB reserva.